Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim responder uma tag pra vocês. Eu vim responder a tag da Paola, inspirada na música da Manu Gavassi, que se chama Tag deve ser horrível dormir sem... Vamos lá, são oito perguntas e espero que vocês gostem. Vamos lá pra tag deve ser horrível dormir sem mim. Eu amei esse nome. Primeira pergunta. Larguei até o livro que eu estava começando a ler só pra te ver sofrer por mim. Um livro que foi abandonado sem dor no coração. Eu vou botar a capa aqui porque eu nem tenho mais o livro. Eu fiz alguns... acho que um tempo, alguns meses atrás eu fiz uma limpa nos meus livros, né? Tirei mais 50 livros pra doação e esse aí foi junto que... Ai, vão me matar, mas absolutamente todo mundo não, né? Mas quase todo mundo ama esse livro e eu não gostei. Que foi Fangirl, da Rainbow Rowell. Eu parei lá pela metade, mais ou menos. Eu não sei exatamente onde eu parei, mas eu lembro que eu li mais ou menos a metade dele. E eu abandonei esse livro porque... O motivo, né? Foi a personagem principal. A personagem principal, eu lembro que ela era muito chata. Ela tinha muitos problemas. E eu não achei que a autora conseguiu botar esses problemas na história de uma forma que eu conseguisse me identificar, né? Eu não passando pelos problemas da personagem, eu conseguisse me identificar e me apegar à personagem. Então, foi um pouquinho complicado pra mim e eu abandonei Fangirl, da Rainbow Rowell. Dois, se eu fosse mais nova, eu cederia sim. Um livro favoritado na adolescência que agora não seria. Também vou colocar a capa porque nessa linha, esse aí também foi junto. Não é um livro específico. É mais uma série, que é aquela série da Abby Glyne, né? Rosemary Beach. Eu vou colocar aqui o primeiro, que é Paixão Sem Limites, se eu não me engano. É Tentação Sem Limites. Tentação Sem Limites. Acho que é Paixão, não sei. É aquelas séries no adulto, sabe? Que são novos adultos. É de... Entre 18 e 23, 25 anos, alguma coisa assim. E é aquela história daquela menina virgem, inocente, que nunca teve um amor, foi beijada uma vez só na vida ou nunca foi beijada. E ela é virgem, ela já tem mais de 20 anos, mas ela é virgem, ela é inocente. Ela encontra aquele cara bad boy, que já pegou todas. Ele é marrento e ele tem um passado obscuro e ela se interessa por ele. E ela, aquela moça inocente, pura, vai mudar aquele homem que antes era um babaca, mas por ela ele muda. Por que ele é um babaca? Sim, ele é um babaca porque ele teve aquele passado obscuro, ele sofreu. Ai, cara, não cola mais isso. Pra mim, antes isso era uma coisa boa, assim, era uma coisa que me chamava a atenção, né? Aquele cara misterioso. Hoje em dia, pra mim, isso é um relacionamento abusivo, né? Vamos correr desse tipo de macho escroto, não é mesmo? E isso me chamava muita atenção na minha época de adolescente, assim, eu acho que eu li esse livro com uns 18 anos, até um pouquinho mais, eu acho, uns 20, vai? Foi faz uns 7 anos, mais ou menos. Por aí, não era exatamente adolescente, mas a minha cabeça naquela época era completamente da minha cabeça hoje, né? E eu achava legal esse tipo de relacionamento, né? Eu achava legal sair da menina mais inocente, com aquele cara bad boy. Hoje não mais, graças a Deus, não é mesmo? A gente tem que mudar. É, 3. Vejo sua leve, não tão leve, obsessão em mim, um autor que virou sua obsessão. Uma autora que não li ela faz pouco tempo, mas é uma autora que tudo que eu leio dela, eu gosto, inclusive tô esperando um novo livro dela, que eu já comprei na pré-vida, que é a querida Sarah J. Maas. Eu já li toda a trilogia de Corte de Espinhos e Rosas, agora eu estou lendo Trono de Vidro, já li Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, Lâmina da Assassina, vou ler o terceiro livro agora. E tudo que essa mulher escreve, pra mim, é maravilhoso. Eu já comprei Crescent City, esqueci o nome português. Esqueci, gente. Tá aparecendo a capa aí. Eu já comprei mais o livro ainda, no momento que eu tô gravando o livro, o livro ainda não foi lançado, né? Mas eu já comprei na pré-venda, só estou aguardando ele chegar. Porque quando ele chegar, ele vai ser minha próxima leitura. Tudo que Sarah J. Maas escreve, eu amo. Quatro. Meu estilo é clássico Amor para Poucos. Um livro clássico, que todo mundo ama menos você. Eu não achei nenhum livro nessa categoria, que todo mundo ama menos eu. Então eu dei uma roubadinha e inverti o negócio da resposta. É um livro clássico, que todo mundo ama. Todo mundo é muita gente, mas muita gente ama. E eu também amo, que é Orgulho e Preconceito, né? Acho que quem me conhece até já devia estar sabendo, então eu ia falar esse livro aqui. É um clássico, meu clássico favorito. Um dos meus livros favoritos, né? Eu amo essa história muito, muito, muito. Eu coleciono livros de Orgulho e Preconceito, né? Edições diferentes. E como eu não tinha nenhum que eu odiasse, né? Que não gostasse, todo mundo ama, eu não gosto. Então eu peguei um, todo mundo gosta. E eu gosto também, porque, né? Gente, Elizabeth e o Sr. Darcy, Mr. Darcy, é um casal perfeito, cara. Eu amo esse livro, amo demais. Cinco. Meu humor é ácido. Um livro que deveria ser divertido, mas não foi. Essa também foi complicada. Eu não achei nenhum livro que deveria ter sido engraçado e não foi. Então eu peguei um livro, que ele não era pra ter sido engraçado. Porém, foi um livro mais pesado do que eu achei que ele seria. Que é o livro Candred, da Octavia E. Butler. O que acontece com esse livro? Eu fui ler esse livro meio que nas... As cegas mesmo. A única coisa que eu sabia é que ele se tratava sobre viagem no tempo e eu não sabia mais nada. Só que eu pensei que era tipo uma aventura de viagem no tempo. E não o livro pesado que ele é. É um livro super pesado. Se trata de uma temática muito pesada. Apesar de ter o negócio da viagem no tempo, o tema central dele, na verdade, é racismo e escravidão. É uma moça que acontece o negócio da viagem no tempo, ela é uma mulher negra e ela vai parar em 1800 e pouco, na época da escravidão, nos Estados Unidos. Então ela tem que lidar com isso, de ela ser uma mulher negra na época da escravidão. E ela é de 1970 e pouco e tal. Então ela viaja por esse tempo e é um livro muito pesado. Eu não sabia que era sobre isso. Eu pensei que era uma aventura de viagem no tempo, né? Assim, na verdade, uma ficção científica, né? Não é uma aventura que eu ia falar, era uma ficção científica. Eu pensei que era uma ficção científica de viagem no tempo, né? Não sabia que você tinha esse tema central, que era racismo e escravidão. Então foi um livro muito mais pesado do que eu pensei que ele seria. Esse livro me marcou muito mais do que eu pensei que ele me marcaria. E é um livro que me emocionou muito, muito mesmo. E ele foi roubando um pouco a pergunta, né? Não tinha nenhum que era pra ter sido engraçado e não foi. Mas eu peguei um que eu não achei que seria tão pesado, mas foi. Seis. Quando acha que entendeu, eu nem tô mais aqui. Um livro com final surpreendente e confuso. Bom, o final desse livro não foi exatamente confuso. Porém, ele foi bastante surpreendente. Foi da minha última leitura. Esse aqui foi o último livro que eu finalizei, que eu li completo assim, né? Já tô fazendo outra leitura, mas esse aqui foi o último. Que é A Garota do Lago, do Charlie Donley. Esse livro aqui, ele é um thriller. Thriller? Americana. Não é o meu estilo de livro favorito, não, tá gente? Eu prefiro fantasia e romance. Mas, às vezes eu leio alguns thrillers que me pegam assim. E esse aqui foi um desses. Eu gostei bastante da escrita do Charlie Donley. Eu achei que foi uma escrita bastante fluida. Ele não é um livro super fino, não. Mas eu li ele muito rápido mesmo. Eu li ele acho que em três dias. E parece que... Ah, é muito. Porque tem gente que leu esse livro aqui em um dia. Mas pra mim, um livro de thriller psicológico e policial. Acho que é thriller policial, né? É muito difícil eu ler ele assim em três dias. Eu geralmente leva tipo uma semana, pelo menos. Porque eu sou um pouco empacada nesse tipo de leitura. Mas esse aqui me surpreendeu muito. Ele tem um plot twist assim que eu não esperava. Eu fiquei lendo e falei, meu Deus do céu. O que é que tá acontecendo, gente? E realmente eu não tava esperando por aquele final. Então, final muito surpreendente. Eu gostei bastante. Sete. Claro posicionamento político, laço no cabelo e bom senso crítico. Uma personagem literária inspiradora. Pra essa eu peguei uma personagem que ela é muito corajosa, muito amiga, muito leal, muito inteligente, muito esperta. E principalmente muito companheira e muito amiga. Eu já disse amiga, né? Mas ela é muito amiga mesmo. Que é a Hermione, gente. Quando eu tava olhando os livros pra pegar a personagem pra essa questão, eu passei por vários livros, né? Fiquei pensando em vários personagens, mas acabei parando a Hermione. Que ela é uma personagem realmente, pra mim, pelo menos, é muito inspiradora. Ela participou da minha infância, adolescência e vida adulta. Então, ela me inspira muito. Harry Potter é a minha história favorita, né? Não só a história de fantasia, mas a história de mundo, assim, favorito. E um dos meus personagens favoritos estão em Harry Potter, né? E a Hermione é uma delas. É uma personagem que me inspira muito e que eu gosto muito. Então, Hermione. E oito. Deve ser horrível dormir sem mim, sem mim. Uma história que te roubou o sono. Gente, existe alguns tipos de livro. Existe aquela leitura. Alguns tipos de livro não, de leitura. Existe aquela leitura lenta, que não tá... Você não tá conseguindo, né? Ler. Existe aquela mais lenta, porque o livro é um pouco difícil de ler, mas você tá lendo, tá gostando. Existe aquela leitura que você tá gostando, mas não tá lendo tão rápido assim. Existe aquela que você lê bastante empolgado. E existe aquela que você morre lendo, né? Que você lê querendo saber o que vai acontecer. Que você lê desesperadamente. E eu peguei um livro que eu li desesperadamente. Enlouquecidamente. Sabe aquele livro que você começa a ler e você tá passando as páginas e você fica... Meu Deus do céu. Meu... Ai, que nojo. Você fica... Meu Deus do céu. O que é que tá acontecendo aqui, Jesus amado? Esse livro que eu vou mostrar foi assim. Foi uma leitura desesperadora. Que eu não conseguia parar de ler. Eu fui dormir lendo esse livro, eu fui dormir seis horas da manhã. E eu só fui dormir seis horas da manhã porque eu precisava trabalhar. Porque se eu não precisasse trabalhar, se fosse num domingo, eu acho que eu teria embarcado aí na leitura e não teria parado mais. Que foi Matéria Escura do Blake Crouch. Gente, esse livro aqui, ele é maravilhoso. Ele não é bom. Ele é incrível. Ele é maravilhoso. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Com certeza, um dos livros mais agitados, empolgantes e com mais ação que eu já li na minha vida. Esse livro aqui, ele é frenético. As coisas não param de acontecer um minuto. Quando a ação começa aqui, já é logo aqui no começo, né? Não demora muito não pra a ação começar. O livro, ele simplesmente não para, não para, não para, não para até o final. É aquele livro que, se você tiver com ressaca literária, é esse aqui. É esse aqui que vai te tirar. Eu, com certeza, ano que vem, esse ano mais não, mas ano que vem, eu, com certeza, vou relê-lo. Porque foi um livro que eu amei demais, 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 demais mesmo. É muito bom. Bom, gente, foi essa a tag... Calma aí, que eu já esqueci o nome, que ele é muito longo. Deve ser horrível dormir sem mim, da Paola. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha, escreve no meu canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau!